Pois é, mas eles constroem de uma a uma, devagarinho, um dia o seu Zé vai lá e faz a casa dele, aí no outro dia o seu Joaquim vai lá e faz a dele do lado, aí o seu Antônio faz a dele em frente, vai fazendo casa, vai fazendo casa, até virar uma cidade assim. Que aranha? Olha essa árvore aqui, olha, perdeu todas as folhas e a de lá também, mas a de lá tem um pouquinho na ponta. A formiga come tudo? Não, é porque ela tem uma época que ela troca de, 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 troca as folhas mesmo, cai as folhas, é. Senão a formiga vai ser gulosa. É, umas a formiga come, né, aqui ó, tudo, todas elas, olha aqui. Ninguém tem folhas, ela é tudo pelada. Tem que vestir roupa. É, tem que vestir uma roupinha nela, porque elas são peladinhas. E o Bem Te Viver aí tá cantando. É um cachorrinho latino, tá ouvindo? Ainda bem que eu te vi, hein, Ti? Ainda bem que eu te vi. Bem que te vi. Bem que te vi. Pautremos lá onde, escutou? Ainda bem que eu te vi. Olha o urubu ali. Foi embora pra lá. Ah, tá procurando o Barra da Jane? Nós vamos achar primeiro que ele. Que o urubu não pode entrar lá, é proibido. Mas nós pode. Olha lá que bonito, né, rapaz, que tá, olha. Como é que eles conhecem? Como é que eles conhecem? Como é que eles conhecem? Ponte de tamanho dos olhos deles. De metro em metro, meu filho. Elas vão construindo, começa na beirada. Aí vai mais no meio, faz um pilar lá no meio do rio. E vai fazendo, vai fazendo. Até chegar do outro lado. Entendeu? Igual eu te falei. De pouquinho a pouquinho. Aquela pontinha é mais pequena. Aquela lá é bitela. É porque ali o rio é estreito, né? E lá o rio é bem largo. Eu tinha meu pai, ao invés de ele passar pelo norte, ele passa por ali, ó. Pelo sul, né? É, cada um tem a... Seu jeito. Acha melhor de um jeito ou de outro, né? Pois é. Tá entardecendo, daqui a pouquinho tá escurecendo. E nós já vamos descendo. Igual papinho. Igual quem? Papeno. Ah, igual papeno. Só pra rimar, né? Falou, gente. Ó, tchau. Até a próxima, se Deus quiser. Falou. Falou, Marquinhos. Dá tchau, Marquinhos. Tchau. Valeu. Valeu.